Música Música Eu aprendi a ganhar, perdi, aprendi a sorrir Descendo, doeu, doeu Mas eu cresci, cresci Diminuindo, apareci, desaparecendo O poder de Deus na certeza Faz despeçoar Tem coisa boa chegando Boa acontecendo O meu importa é que eu sofri O que importa é que eu sofri O que importa é que eu sofri Tem coisa boa chegando Tem mais um acontecendo E não importa é que eu sofri O que importa é que eu sofri O que importa é que eu sofri Tem coisa boa chegando Tem mais um O que importa é que eu sofri Tem mais um Tem mais um Tem mais um Tem mais um